Quem se lembra do caso da menina de 8 anos que namorava um adolescente de 13? A polêmica surgiu nas redes sociais após uma jovem influencer conhecida como Milana Macranets ter anunciado que estava em um relacionamento sério com um menino chamado Pasha Pai, um blogueiro de 13 anos que mora em Moscou. O problema é que Milana é uma criança de apenas 8 anos. Pessoas do mundo inteiro entraram em seu perfil no Instagram, em sua grande maioria para criticar, pois consideram que um namoro não é apropriado para uma menina tão nova. A mãe da menina ressaltou que não vê problema no relacionamento dos dois e alegou que a vida é dela e que os dois se descobririam por conta própria. Após a polêmica, várias fotos do seu perfil foram removidas. Em seus stories, eles postaram fotos se beijando, dormindo na mesma cama e até mesmo uma foto mostrando o rapaz sem camisa e algemado, insinuando uma cena bem picante. O governo ucraniano confirmou que já havia contatado o gabinete do procurador-geral, o Ministério do Interior e as autoridades protetoras das crianças e adolescentes para tomar as medidas cabíveis. Da chamar Cranets, a mãe da menina, foi interrogada e a polícia abriu uma investigação por posse e distribuição de material que incita a pornografia infantil. Até o momento, o caso continua sob investigação. Enquanto isso, muitos clamam para que sua mãe seja processada ou perca a custódia da pequena.